Engenheira sanitarista Dilma e Betiol, paralelamente à carreira, também se dedicou às artes e já fez diversas mostras. Morou em São Paulo, mas há cinco anos retornou a Porto Alegre. Autodidata em artes plásticas desde 79 e ela é irmã da também artista Zorávia Betiol. Aqui eu, tendo tido até mais tempo, eu fiz alguns trabalhos chamados símbolos, que são aí bem metódicos, bonitinhos, com danquim, até com uma precisão de engenheiro. Mas eu adoro trabalhar com arte, fazer os desenhos e é assim uma forma de se abster da realidade, vai para um outro plano e eu adoro pintar, desenhar. Tem trabalhos meus que aí são bastante geométricos e às vezes mesmo nos trabalhos mais complicados, às vezes qualquer reta aí já eu não gosto, eu já desmancho e assim a coisa vai. O período que eu me proponho a desenhar ou pintar, eu estou assim com um outro olho para as coisas, parece que capto mais, uma cor, uma forma, então parece que está tudo mais aguçado. E aí então eu chego em casa e despejo tudo aquilo, é uma coisa assim bem, eu não respeito as convenções, eu sempre pintei muito livremente, que é uma das coisas muito boas, pintar assim totalmente livre. Não tem provavelmente matemática, porque o quanto pinto não tem quase nada programado, nada muito medido e ultimamente até estou fazendo alguma coisa mais medida. Mas se não, quando eu morei em São Paulo, era tudo muito livre e eu escrevi num texto que está no blog, que eu começava assim, aleatoriamente com lápis e depois ia colocando mais cores, mais tintas e aí fica o verdadeiro labirinto. E às vezes virava de ponta cabeça, virava para um lado, para o outro, então realmente fica uma coisa meio caótica. E às vezes nas bordas eu botava uma cor diferente para destacar aquela confusão toda. E aí E aí